Pessoal, agora a gente vai contar a história do apartamento da mãe da Vívia Como que esse apartamento surgiu na mão da mãe da Vívia Nossa senhora Oi gente, tô de volta Oi, tudo bom Sentindo essa falta de mim, tô aqui Então hoje eu falei pro Gustavo Pra ele deixar eu contar um pouco da minha história Só um pouco Primeiro de tudo, eu vou apresentar os meus filhos, são quatro Quatro filhos Vem cá Vem cá, tão lindo Esse é o mais velho, Vinícius A Vanessa A Vanessa é essa O Wagner O Wagner E a Vívia A Vívia, nossa, coisa linda Veio na minha formatura Formatura Aqui Aqui é a Bíblia Muito bem Aqui é toda a minha família Netos Mas tem muito mais gente Não E genros, e nora, e tudo Tudo, é minha família Eu tô ali, ó Não, eu não sou da família Tá assim, aqui, ó Mas eu já sou da família? Já, né? Eu vou estudar, ver se ele é da família Porque já faz uns dez anos que ele vem aqui e ele não é da família Que eu deixei o saco Aqui são meus netos Ah, mas tem eles grandes aqui Quando eles eram pequenos Tudo Tudo Tá bonitinho Tudo pequenininho Agora ali já são maiores Aqui cresceu a turma Falta agora a próxima Que esse aqui vai estar quase com trinta anos Tá trinta anos Aí desce a escada Vai descendo, descendo Isso, filma bem Aí Tá bem filmado Danta, mole Mostra Vem aqui Vem comigo Pode filmar a sala? Essa é a sala Ah, pode mostrar Pode, a sala Vou estar rachando o bico Essa sala foi pintada por uma pessoa Não Você vai tirar isso que eu vou falar Isso eu vou pintar Você me deixa falar hoje Aqui você não vai mostrar Aqui as balinhas Não Não vai mostrar os detalhes, hein? Gente, agora Agora É o quarto das minhas filhas As filhas Desde pequenas Elas dormiam nessas camas E agora Eu reformei tudo Meu genro querido Pintou o apartamento pra mim Quem foi? Meu genro querido Esse que tá sempre no meu pé Que não é da família Essas camas Vem cá Eu que pintei tudo aqui A porta eu pintei também Também Mostra as camas Olha as camas raras Isso aqui é tudo bronze, tá, galera? É bronze? Lógico que não Não? Vai ser doido Lógico que não Eu dormia naquela Só filmo Tô filmando Tô filmando Eu dormia naquela A Vivi é dormir aqui Deita lá E a Vanessa aqui Deita lá A Vivi é dormir ali, ó Nessa cama Eu dormia aqui Não dormia ali Não dormia ali Você nem existia Eu dormia aqui junto Quando a sua cama Então Aí eu recompus Aqui dormia a Vanessa? A Vanessa Ó, aí eu recompus Todo o quarto Delas Quando elas eram crianças Elas eram crianças Pra quando minhas netas De Guarapuava Vem Elas já terem As camas prontas Boa ideia Então isso aqui, ó Era tudo das minhas filhas Agora nós vamos mostrar Os guarda-roupa por dentro Não Não? Olha, aqui é o quarto Dos meninos Os meninos Do Wagner O que o Wagner dormia? O André aqui E o Wagner lá Gente, isso aqui é tudo talhado É tudo talhado, mano Isso aí é madeira de lei, né? De lei o quê? Não Madeira de lei De lei? Não É madeira Sim, mãe Madeirona que é Ó Eu dei uma ajeitada hoje Porque meu filho de Guarapuava Foi embora hoje Ele chegou sábado Foi Então eu só recompus as coisas Só ficou meio no jeito aí O quadro ali tá torto Mas depois a gente Ah, essa máquina aqui Isso aqui é raridade Nossa, essa show Vem pra cá Sim, senhora Aqui é raridade, velho Aqui, ó É um sapato Essa máquina aqui Era da minha mãe Tem mais de cem anos Olha Olha as gavetinhas Eu preciso mandar Recompor Vamos ver se tem algum dinheiro Restaurar, né? Restaurar, perdão Tem algum dinheirinho aí pra nós? Não Isso aí, ó Olha ali a máquina, tá, galera? Tá Funciona, viu? Funciona Funciona Funciona? Funciona Funciona Ela é de pedal, né? Aqui é uma portinha Que eu não sei o que tem aqui dentro Vou guardar as coisas Vou guardar as coisas Guardar a linha Isso E aqui é o altar Onde a gente faz as orações Aqui é meu altarzinho Nossa, minha mulher tá bem protegida, né? Olha Jesus Eu sou católica, apostólica Romana Imagina se não Então, vamos pra Já filmou as pareces Fimei tudo Que eu pintei Coisa linda Pintei a casa inteira A ideia A ideia era vender o apartamento Mas quem disse, né? Era pra vender Eu falei, vou pintar então Pra ajudar A hora que pintou Ficou tão bonito Que desistiu Aqui Ixi, aqui é a turma de novo É a família em preto e branco Aqui é o pai da Vivi, né, galera? Aqui, ó Esse é o pai da Vivi É, meu pai faleceu Tem quatro anos Quatro anos Bem recente História triste Mas faz parte Faz parte da vida Nessa época Gabriel Gabriel, meu sobrinho O Bu ainda não tava no street Não, mas eu conheci teu pai Conheceu Mas não Eu tenho que tirar essa foto É a certeza que nós tem na vida É essa Que nós vai morrer Então aproveita Todos os dias da sua vida Peraí Não filma não Eu vou cortar Olha, deixa eu falar Será que ela é montona? Não, não Eles não param de falar Não deixa eu falar Caramba É a Vivi que tá falando Ó, aqui é o meu quarto Esse quarto é de quando eu me casei O louco Tem cinquenta e seis anos O quarto A cama O jogo Os móveis Os móveis A câmera Vamos ver se a câmera é boa Ó Ui, ui, ui Nossa, aqui é super mega antigo Filma Mãe, não acha mais como É uma das cincadinhas Não acho Ó Essa mala aqui, gente É de quando eu me casei Que eu guardava enxoval Vamos ver Pra casa Não Não pode Agora eu tava guardando Agora tá guardando Travesseiro e cobertores E as coisas que tava aqui Estranho Ela quis esconder rapidinho Achei que aqui é pra esconder alguém Quando chega É isso aí Ah, galera Aqui é o banheiro Vamos ver se tem alguma calcinha Não tem Não, não pode Nossa, o banheiro é grande, né? Ó, esse aqui é o banheiro Do quarto de casal Esse banheiro aqui, meu Me lembra seu pai É É incrível esse banheiro Como ficou marcado com seu pai Vem, pessoal Que o pessoal aqui atrás Apresentando Aí, foi onde você fez Aquela bagunça Quando você era pequenininho Você lembra? Puxou papel higiênico Puxou papel higiênico Tudo aqui Por barato Tudo, foi Foi Essa aqui é a TV Tem que fazer certinho Agora a gente vai ver Os guarda-roupa por dentro Não Não Aqui é o outro Aqui é o banheiro Mais ou menos social Não, mas é bem grande, né? É grande A gente reformou ele Informou inteiro Pintou Eu O nosso banheiro É daqui pra lá Nosso banheiro Nosso apartamento É pequenininho, né, Vi? É, o banheiro nosso é metade Eu acho que é metade Cozinha aqui é onde a gente faz Aqui é cozinha Onde a gente faz comida Cozinha faz o que? Aqui é o bolinho Bolinho Geladeira, gente Isso aqui é geladeira Vamos ver o que é geladeira Geladeira tá desde a época Que a mãe da Vivi me casou Não, aí tem não 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 Graças O que mais, Vi? Vai Aí tem a linha de serviço E E tem a janela aqui Que vocês trocaram Nossa, olha essa vista Essa vista aqui É Olha, de manhã É impagável É impagável Olha a lua Coisa linda E cor do sol aqui Nossa, é linda Aqui era o seu quartinho, Paçoca Era o seu quartinho, Aninho Aqui era onde o Paçoquinha dormia, galera Deixa eu acender a luz aqui Ele dormia aqui, ó Junto com uma turminha Com uma turminha Com as coleguinhas dele Com as coleguinhas dele Coitadinho É isso aí Aqui é a máquina de lavar roupa Desde quando a mãe da Vivian casou Isso aqui, ó, gente Fui eu que bordei Quando eu era noiva Nossa Nossa, certo Eu não sabia do seu dó Você nunca bordou Ó, bordou uma galinha Pra quem é da minha idade Vai entender Vai entender O que eu estou falando Ó É isso aqui Ponto cruz Ponto cruz Eu não sei Isso aqui é outro banheiro Isso é o banheiro de empregada Aqui, não? Então sobe pra cima Assim, ó Aqui são as toalhas Aqui já lavei tudo Tudo lavadinho Foi embora As toalhas Ali os lençóis lavadinhos Aqui os lençóis lavadinhos Animou, Renato Animou mesmo, hein? Pronto, gente Galera Essa é a casa da mãe da Viva É gigante Eu apresentei Minha casa De bom coração Eu fico muito feliz Que vocês estão acompanhando A Viva e o Gustavo Dê força pra eles Amamos você Amamos você Mas sobra que nem é Viu, gente? Eu acompanho também Gosto muito do que eles falam Eu perdi um vídeo Não Dê força pra eles Força pra nós, gente Um grande beijo Outra oportunidade Eu falo de novo Perfeito Muito bem Oxa, falou bonito, hein? Esse vídeo vai estourar Vai estourar Lindo, lindo vídeo Muito obrigado pelas palavras Ai